Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal quebra de rotina, antes de mais nada eu quero pedir aí o seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento para esse canal aqui continuar crescendo, ativa aí o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, vamos lá, Vidente Carlinhos trouxe novas previsões e revelou aí que a situação vai ficar ainda pior em Manaus, segundo ele está chegando uma nova onda do Aedes aegypti, para quem não sabe é o mosquito da dengue, segundo o Vidente Carlinhos as pessoas se preocuparam bastante com o coronavírus e estão se esquecendo da dengue, que também é uma doença séria e que mata, e segundo ele teremos um surto, principalmente em Amazonas, ali em Manaus e também em algumas regiões de São Paulo, entre outros lugares, eu vou rodar esse vídeo do Carlinhos para vocês, em seguida vou rodar um outro vídeo que ele fez lá para o Facebook dele, peço que vocês assistam atentamente aos dois vídeos porque tem previsões aí realmente impactantes, pode rodar os dois vídeos. Bom dia Brasil, bom dia minhas amigas, meus amigos, bom dia, sou o Vidente Carlinhos e estou passando para poder avisar vocês que hoje a partir das 10 da manhã eu estarei atendendo, tá? E todos vocês já vão se preparando que hoje a partir das 10 da manhã eu estarei atendendo. Ah, Carlinhos mas eu queria ser sua seguidora no Instagram, é só você começar a me seguir, tá? Lá no Instagram e se você também, você pode compartilhar e não só compartilhar como inscrever no meu canal no YouTube, assim você pode ganhar muitos prêmios, hoje a gente vai estar passando em todas as pessoas que já são clientes, pessoas que já acompanham o meu trabalho no YouTube e você pode ganhar um brand, um presente bem grande, como o marco de lavar, tanquinho, como um monte de coisa. Então nós estamos observando todo mundo. Essa noite a gente passou em alguns lugares aqui no Facebook fazendo doações para as pessoas que são de consulta, pessoas que estão pedindo consulta. E também eu entrei também para lembrar vocês, vocês lembram que há menos de uns 5, 6 dias atrás, eu acho que nem isso tem, talvez um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, 5, 6 dias atrás, eu comentei que eu via alguma coisa envolvendo muito fogo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas muito fogo, vocês lembram disso? Vocês lembram que eu falei numa live dessa? Não foi nem vídeo, foi uma live que eu falei que eu via muito fogo envolvendo São Paulo ou Rio de Janeiro. Pois bem, essa noite foi uma noite muito difícil para as pessoas que moram numa comunidade do Rio de Janeiro. 250 barracos pegou fogo no Rio de Janeiro, 250 barracos que pegou, andou atingindo até alguns prédiozinhos, que eles fiquem prédiozinhos de 3, 4 andares, tá? E, infelizmente, parece que tem 200 e poucas pessoas, quer dizer, tem muito mais, porque cada pessoa dentro, cada casa deve ter uma, duas pessoas, duas, três pessoas dentro de casa. Então, só 250 barracos, 250 barracos queimou de ontem para hoje no Rio de Janeiro. Mas diz que foi um salva meu Deus danado lá. Então, a gente fica triste, porque eu não desejo nem para o rico, nem para o pobre, mas, infelizmente, essa coisa acontece só com o pobre, pelo amor de Deus. Se já é pobre, mais pobre a pessoa ficou, tá entendendo? Então, lamentavelmente, a gente tem que ver, a gente tem que ver e tem que engolir todo esse tipo de coisa. Graças a Deus que parece que o governador, o prefeito de lá, esteve lá e parece que prometeram ajuda desse povo. E quero também lembrar a vocês, vocês já viram falar numa cidade chamada Piquiá? Vocês já viram falar numa cidade chamada Piquiá? Pois é, gente. Vocês devem ver direto eu comentando que estão mandando comida lá para o Maranhão, terra de Sarney, Rosana Sarney, pessoal rico, milionários. Ficaram ricos na política, ficaram, pobres. Não tem mão de pôr dinheiro mais, vocês lembram? Vocês já viram falar numa cidade chamada Piquiá, lá em Maranhão? Essa cidade, gente, é uma cidade pequenininha, um município pequeno, com algumas centenas de pais de família que moram lá, que hoje ele é curado, ele é tratado hoje lá com o pó, com o pó, tá? Dessa mesma empresa que houve lá em Minas Gerais, que estourou aquela... O que é o nome da empresa? Então, prestem atenção para vocês entenderem o que eu quero dizer. Essa firma chamada Piquiá, eu mesmo já mandei para lá algumas dezenas de cestas básicas para o pessoal que mora nessa cidade. Piquiá. E aí, eu fiquei sabendo, as pessoas que roubaram a cidade, que roubavam, que roubavam todo mundo, que estão lá pagando de gatinho, tá? Não tem Ministério Público que fala que está fazendo isso, não está fazendo nada, porque o chefe mais tinha apreendido eles. Todas as pessoas lá nessa cidade, envolvidas, tá? Por que a cidade não só Piquiá, mas como todas as outras cidades, além de respirar aquele pó de ferro da Vale, que aliás é outra empresa que está acabando, é uma genocídia que está acabando com o nosso povo brasileiro, por causa de ferro, esse tipo de coisa. E nossa justiça não faz nada nesses lugares, tá? Lá nessa cidade, não só na cidade, mas lá em Maranhão, no Maranhão, existe um homem, é o rei do Trambique, o rei de milhões de dinheiro roubado, tá? Dos governadores e outros, compartilhando com o perfeito, etc, etc, etc. E algumas prefeituras. O Jaime e Lupercio. Esse Jaime e Lupercio, são duas pessoas, os homens estão ricos, 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 lá no Maranhão. São algumas das pessoas que roubaram e roubam ainda o Maranhão, tá? Sem contar com alguns outros políticos também que são vagabundos, sem vergonha, ladrões, tá? Então, mas esse Jaime, esse Lupercio, pra quem não sabe, ele é lá do Maranhão, tá? Essa cidadezinha que vocês viram falar agora o nome dela, Piquiá e outra cidadezinha pequena, de prefeituras pequenas, as prefeituras de lá só sabem trabalhar pra roubar os povos, pelo menos é o que a gente sabe perante ao Ministério Público, em vez de ajudar as pessoas carentes. E são cidades que eu mando comida. São cidades que eu mando comida, tá? Esse Piquiá mesmo, já mandei dezenas de cestas básicas pra lá, pra pessoas que precisam. Pessoas que não têm saúde, que não vivem lá no Piquiá, dizem que a pessoa pra chegar a 70 anos, não consegue chegar a 70 anos, é muito difícil. Tá entendendo? Piquiá, lá no Maranhão. E os ladrões de lá, que ainda estão soltos, tá? Que eu queria saber, o Ministério Público de lá não tem polícia, lá não tem justiça, lá não tem... O que tá acontecendo? Se já levantaram, sabe que o homem é ladrão? Igual o Ministério Público fala, esse Jaime e esse Lupercio. Lupercio e Jaime. São dois vagabundos, ladrão, sem vergonha, igual outros que tem no Brasil, que andam roubando o nosso Brasil. E o povo morrendo de fome. Então eu fico indignado, porque enquanto eu tô aqui fazendo o maior sacrifício pra mandar comida pro Maranhão, Imperatriz do Maranhão, pra esse Piquiá, e outra cidade do Maranhão, e outra cidade do Brasil, a gente ainda tem gente roubando aquelas pessoas que, infelizmente, roubando a saúde das pessoas, roubando a prosperidade daquelas pessoas, pessoas que não tem nem como morar. Tá entendendo? Eu não tô pegando conversa fora, não, gente. Vocês que querem saber, é só vocês dar uma puxadinha aí, tá? Na, na, lá na Record, aquele repórter, não sei o que da Record, lá que eu não lembro o nome, tá? Dá uma olhadinha lá, que vocês vão ver. Repórter, Câmara Record, Câmara Record, tá? Puxa o nome de Lupercio, Piquiá, cidade de Piquiá, que vocês vão ver o que que tá acontecendo por lá, a miséria que tá rolando lá no Maranhão. E eu queria saber e fazer essa pergunta que você deve tá querendo perguntar por mim. E eu vou fazer a pergunta por você. O pessoal lá quer perguntar. Dona Rosana Sarney, o senhor José Sarney, a família Sarney, todas vocês engajadas em política, milionários aí no Maranhão, será que vocês não poderiam fazer nada por esse povo? Pelo menos engajar a polícia, cobrar mais da justiça do Estado de vocês? Mas não pode, né? Vocês não podem. Vocês não podem. Vocês não podem. E a gente já sabe até porquê. Parabéns. Tomara a Deus que na próxima eleição vocês ganhem a eleição de novo, viu? Dona Rosana Sarney, José Sarney, mas sua família. Lamentavelmente. Porque a cidade é desse tamanzinho, a cidadezinha não só de Imperatriz, que é grandinha, mas essa, esse Piquiá é um pedacinho desse tamanzinho. O povo tá morrendo, precisando de ajuda. E aí aparece o Carlinho lá do Paraná. O mineiro de Minas Gerais, que tá lá no Paraná. Isso quando eu não tô lá, eu tô aqui no, aqui no, aqui no, aqui em Paulínia, fazendo minha obra social. Meu Deus do céu. A gente fica besta com isso. Como é que pode? Nós não estamos nem na África do Sul, nós estamos no Brasil. Um país rico, maravilhoso. Que infelizmente nós vê isso acontecer. Aí eu queria perguntar ao presidente Bolsonaro. O senhor não pode fazer nada? Aos deputados estadual e federal, aí do Maranhão, será que vocês são cegos? São os idiotas, imbecis? Vocês são cegos? Aos deputados estaduais, aí da cidade do Maranhão, do estado do Maranhão, aos federais, vocês são cegos? Vocês não enxergam isso? Precisa das pessoas mais humildes querer ajudar as pessoas mais pobres, aí no Maranhão, porque vocês não fazem porra nenhuma? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. E muito melhor vai ficar. Vocês vão se preparando aí, você que tem um bujãozinho de gás dentro de casa, vocês vão se preparando que os caminhoneiros vão parar dia primeiro. Dia primeiro, primeiro mês que vem. Dia primeiro, os caminhoneiros vão parar. Mas é uma, é uma servir com isso tão grande, a gente que não sabe nem quem mais acreditar. Porque, na verdade, é mais um movimento Bolsonaro do que é um movimento de falar, de reclamar de alguma coisa. É mais um movimento para o Bolsonaro, de apoio a Bolsonaro, do que justificar o que eles estão passando agora com gasolina, combustível, com diesel e outras coisas mais. Vocês vão ver o que eu estou falando com vocês. Aí o presidente do sindicato, dos motoristas, vai lá, tá? E aí, de repente, vem uma conversa que, aquela conversa que vocês sabem que de enganar a besta, nós se fudendo e eles resolvendo os problemas. Então, são o que nós vamos ver. Dia primeiro, os motoristas param. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. É mais para apoio de Bolsonaro. Não é nem para justificar nada. É só para falar. Porque está tudo certinho. Ó, vai dia primeiro para a rua, fala o que você tem que falar, e depois eu entro para poder falar que vão resolver isso, resolver aquilo para vocês. É uma sacanagem tão grande no nosso Brasil. É barraco e favela pegando fogo, ninguém vai lá para resolver porra nenhuma. É o povo lá em, lá em, lá em Jiquié, piquear, no Maranhão, morrendo de fome e engolindo porra de ferro dessa empresa assassina que tem no nosso Brasil e a justiça não fazem porra nenhuma. Está entendendo? É tanto que a gente vê na televisão, o próprio Ministério Público da cidade falando, mas falar não resolve nada, gente. Resolve a porra do negócio, arranca a empresa do lugar, ou faz qualquer coisa, mete esse, esse Jaime, esse Jaime, esse no pé, esse vagabundo, esses dois ladrão, mete esses dois ladrão na cadeia. Estão lá passeando de carro para baixo, passeando o carro do melhor do Brasil. Para baixo, com bolso cheio de dinheiro. E o Ministério Público comentando, olha, nós sabemos que, tá, foi levantado. E por que não prende o homem, porra? Se fosse um pobre, você tinha prendido. Se fosse um pobre, você tinha prendido. Essa lei nossa não serve para porra nenhuma. Não serve para nada. Serve para prender pessoas que às vezes ofendem alguém, um pai de família que já veio e não pagou uma cesta básica. Ele vai preso e está lá preso porque não aparece nenhum daquele pessoal de alto escalão para soltar, mas quando fala que prendeu um político. Quando fala que prendeu alguém de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões no bolso, vai buscar o cara e faz aquele maior aí na televisão. Se preferência, mete um saco de plástico na cara dele que é para ele não ser visto, para ninguém conhecer ele. Essa é a nossa lei. Coloca um plástico na cara do vagabundo que tem dinheiro para não aparecer. Aí leva ele para a delegacia. Quando sai de lá, ele já sai de cabeça erguida. Vai ficar em casa, responde em casa por causa da doença. Vai ficar em casa. Quando se roubou, eu roubei 6 milhões. Então você fala o seguinte, você manda 6 milhões, 3 milhões, você manda 3 milhões para devolver 3 milhões, outros 3 milhões não vão procurar não, está certo. Vai para casa. Uns colocam a tornezeleira, outros não colocam. Olha esse vagabundo da Universal aí do Rio de Janeiro que é esse Crivella. Isso é outro lixo de esgoto. Isso é outro lixo. Está entendendo? E atrás do Crivella vocês vão ver que vai rodar muita gente. Vai sobrar até para a Igreja Universal. E muito mais gente que foi preso no Rio de Janeiro, por exemplo, da Rachadinha. já foi gente preso. Por que que não aconteceu nada com o filho do Bolsonaro? Se já tem tudo provado, testemunho e tudo mais, por que que ele é melhor que os outros? Mas não. É filho do presidente. Vai você ser um vereador, fazer um deputado, fazer aquilo lá para ver se você não vai preso. Mas infelizmente eu estou num país hoje que dá vergonha. Lamentavelmente. A doença está matando e eles continuam mentindo. Agora no Rio de Janeiro já estão falando que vai ter o Carnaval fora de época. É. No Carnaval fora de época, vocês têm que entender que na doença não pega. Ela só pega no Carnaval principal. Na do... Não, não, gente. Ô, Mineirinho, larga a mão sua inteligente. No Carnaval fora de época que o governador de lá já está falando que vai ter, não tem problema nenhum, não. Não pega. A doença não vai pegar, não. As mulheres vão dançar o Carnaval assim para lá, a dez metros do outro. Não, não vai ter problema nenhum, não. não vai ter problema nenhum. Pode ficar sossegado. Não vai ter infecção nenhuma até lá. Não, não vai ter, não. A vacina que está vindo é a melhor que tem. Eu até concordo que o que tem agora na mão é o que nós temos que comer. Nós temos que comer o que tem na mão. As vacinas, no meu ver, tá? Não vai resolver cem por cento o Covid. Mas o Carnaval não pode deixar de ter. É como se fosse a política, tá? Óbvio que você tem uma ideia. Tem estado aí que eles falam não vai ter festa de final de ano que não é na Bahia. Escuta só. Mas os hotéis já estão quase que todos, quase que todos, pessoas ligando, já combinando porque vai... Mas a praia está aberta na Bahia. As praias estão abertas. A polícia vai entrar lá para poder tirar um batuco que está pulando Carnaval na beira da praia? Não vai. É tudo combinado, gente. É tudo combinado. Isso é para enganar trouxa. De setenta a noventa por cento dos hotéis da Bahia e todo o Brasil vai estar praticamente lotados. As praias vão estar abertas. Mas por que que as praias vão estar abertas, gente? Vão estar abertas porque o pessoal pode fazer o batuco na beira da praia, ninguém vai lá atrapalhar, tá? A festa de final de ano, não, não vai acontecer, não. Mas os artistas da Bahia já estão programando uma live. Escuta, gente, presta atenção. Presta atenção. É que nós somos trouxas mesmo. Os artistas lá da Bahia, eles não fazem campanha para ajudar o povo que está passando fome na Bahia, eles não fazem campanha para arrecadar alimento para levar nas caras de caridade que estão precisando. Nos lares de velhinhos que estão passando necessidade, quando eu vou lá eu levo comida para meio mundo de velhinhos, não, mas eles que estão bolando na voz são inteligentes. Pegaram os melhores que poderiam fazer uma festa, poderiam num estádio, não agora depois da pandemia, ou vir lá fazendo isso há mais tempo, com Dona Ivete e outras pessoas mais, num estádio lá da Bahia para arrecadar alimento para dar a povo desses que estão passando fome. É preciso que eu, virei de carlinho quando vou na Bahia, arrecadar dezenas de toneladas de alimento para dar no lado de velhinhos, mas eles, como não vai ter a festa e a praia vai estar aberta, olha para vocês as inteligentes, eles vão fazer uma live só com os melhores no dia do ano. Essa live, é gente, eles vão fazer essa live. E nessa live, o pessoal vai estar lá na beira da praia, ouvindo lá, aquele mundaréu de gente na beira da praia, curtindo lá a live e o forró e o pagode e o final de ano continua do mesmo jeito, como se fosse um carnaval, a festa de final de ano. Isso é só para enganar besta, a nossa justiça é muito falha, é muito falha e por isso nosso povo está morrendo e vai morrer três vezes mais. Vocês vão ver os próximos 15, 20 dias, um mês, a quantidade de gente que vai estar morrendo por causa do Covid e aí vem a desculpa e sem contar que a chikungunya está vindo rebentando também, tá, um mosquito da dengue que está matando e virando o bicho enquanto eles estão pensando em festa. O povo desgraçado, tá, que em vez de se pensar no povo brasileiro, eles estão pensando na tristeza, na miséria, na morte do ser humano. Era para todo mundo se reunir agora e falar, agora nós vamos esperar resolver o problema. Mas não, as fronteiras do Brasil estão abertas para a Argentina, estão abertas para o Paraguai, estão abertas a pessoa que quer vir dos Estados Unidos, que quer vir para o Brasil, vai para outro país, vizinho do Brasil e pode ir para cá. Está tudo aberto, está tudo aberto essa porra e o nosso povo morrendo e continue assim. Parabéns aos nossos governantes, aos deputados estaduais, federal, que não se apresentam para porra nenhuma os deputados estaduais e federal, não se apresentam para porra nenhuma, para nada, não fazem nada para o Brasil, nada. Vocês viram algum deputado aparecer na televisão, seja ele federal ou estadual, tentando fazer uma reunião entre eles, para tentar ajudar ou dar alguma ideia para resolver essa situação? Vocês não vê! Vocês não vê! Porque eles têm poder, se eles quiserem conversar com o presidente da República, se reunirem, para ajudar o presidente, naquela cabeça de mandioca dele, mudar a história do Brasil, para tentar melhorar a situação? Mas não! Porque duas cabeças juntas, ou mais cabeças juntas, resolve a situação do que uma. Mas não! então fica meu apelo aí, gente, 10 horas eu estou atendendo, fica com Deus, amo vocês, se você que não marcou sua consulta, que faca, que faça, marque, hoje eu vou estar atendendo todo mundo. E você, que gostaria de ser seguidor do Carlinhos, é só você ir lá no YouTube, inscreve no meu canal, toca o sininho, e você vai ganhar brinde. Aguardo que eu vou parar numa noite dessa semana até a próxima, vocês têm uma ideia? Sem brinde vai ser sorteado, eu quero ver o que vocês vão fazer, quem não entrou, na hora não vai resolver, tá bom? Compartilhe meu trabalho aí no Facebook, Instagram, tá? Vai lá no YouTube, inscreve no meu canal, que eu tenho uma meta, vocês vão ver o que vai ser brinde, vai dar para vocês aí, fique com Deus, eu amo vocês. Bom meus amigos, deixa suas opiniões aí embaixo nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais para o canal continuar crescendo, eu vejo todos vocês em um próximo vídeo, e até mais.